Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você está vendo o número 2.222 em todo lugar? Quer saber o significado? Se durante o seu dia a dia você costuma notar números repetidos em diversas ocasiões, significa que você foi agraciado e que seu anjo protetor, o universo, deseja enviar-lhe uma mensagem. Saiba como mais o que pode te ajudar a ver e perceber esses sinais enviados pelo seu anjo protetor. O que o número 2.222 significa? Cada sequência de números representa mensagens a seu respeito, a situação atual ou futura. Através do número 2.222, seu anjo pessoal deseja enviar aquela mensagem que você tem a postura de encorajamento, equilíbrio, harmonia, nunca se esquecendo de manter atitudes positivas diante das diversidades da sua vida. A sequência numérica com o número 2.222, 2, 2, 2, 2, 2, vibra em sua natureza maior, grandiosidade, intensidade. Compreender melhor qual é a mensagem passada através desse número pelo seu anjo pessoal pode te ajudar a tomar decisões, desviar camisos ou entender a fundo sua fase atual ou futura de sua vida. O significado do número 2.222, seu anjo pode estar tentando se comunicar com você. O número 2.222 possui um significado que não pode ser ignorado. Ao observar a série numérica 2.222, 2, 2, 2, 2, 2, repetido vezes ao longo do seu dia por meio de placas de carro, número de telefone, horários de 22 horas e 22 minutos, números de casas, endereço, números de ônibus, outras ocasiões, é um sinal claro de que você foi agraciado com a mensagem divina. A sequência do número 2.222 é poderosa e vibra todas as coisas boas do número 2, sendo quadriplicado e intensificado. Ou seja, ressoa como significado de dever, consideração, intuição, cautela, flexibilidade, mediação, parcerias, encorajamento, fé, esperança, que são atributos do número base 2. Além disso, o número 2.222 também carrega a essência do número 8, pois o número 2.222, simplificado, se transforma em 8. 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. O número 8 representa a mudança material, equilíbrio, força de criação. Portanto, se você tem visto o número 2.222 com frequência, existem grandes chances de isso estar relacionado às suas finanças. Através da numerologia dos anjos, nos deciframos que o recado do seu anjo deseja lhe comunicar que você tenha uma postura equilibrada, harmoniosa, pacífica em todas as áreas de sua vida, ainda que esteja passando por momentos difíceis na fase atual, principalmente se seus problemas foram de natureza financeira. O seu anjo lhe encoraja a confiar que tudo irá se movimentar a longo prazo para o seu bem de todos. Isso é recado também, aconselho a paciência que você deve ter em todas as áreas de sua vida, ainda que esteja atravessando momentos difíceis. Além disso, por meio deste número, seu anjo quer te lembrar de ter esperança, o que nada acontece por acaso. Por isso, mantenha uma atitude positiva e fortaleça sua conexão interior para descobrir que resultados otimistas podem influenciar sua jornada. Isso receberá suas bênçãos no momento certo. O que é a numerologia dos anjos? Para entender com mais facilidade o respeito do número 2.222, precisamos partir do princípio de percepção sobre como compreender estas mensagens direcionadas em nosso dia a dia. Você tem um anjo que possui a missão de te guiar durante sua passagem terrena. Ele também olha por você e se dedica a te orientar para que você tome decisões corretas em seus planos. A forma como o arcanjo encontra para te notificar a respeito do que está ali se passando é através de pequenos sinais que são direcionados em seu dia a dia. Se comunicar com você é de forma de te auxiliar, mostrar, aconselhar, orientando caminhos diferentes que você pode ter traçado, até mesmo mostrar que você está no caminho certo, correto. Uma das maneiras que podemos entender melhor a mensagem transmitida pelo arcanjo pessoal que nos guia é por meio de numerologia dos anjos. Neste caso, números repetidos podem aparecer ao longo do seu dia a dia por meio de várias situações e significa que esta mensagem está sendo direcionada a você. O número dos anjos é o instrumento de decodificar o recado direcionado através de cada algarismo ao estudar a mensagem do número. Cada sequência do número dos anjos tem um significado que quase sempre está relacionado à sua situação vivenciada atualmente, sinais de que está no caminho certo ou com acontecimentos que você está prestes a atravessar. A base do número 2. Para entender melhor o significado dessa mensagem, através do número 2.222, precisamos começar pelo número base, que é o 2, ou seja, o número repetido. A sequência do número 2.222, 2.222, reexpressa a essência do número base, que ressoa como bondade, gentileza, paz, harmonia, dedicação, bom senso. O número 2 também vibra com diplomacia, justiça, sociabilidade, mediação, parceria, encorajamento, fé e de confiança com seu propósito e missão de vida. Através dos números 2, traduzimos a mensagem de que é preciso ter coragem, fé, esperança, especialmente paciência do universo com relação às respostas das suas orações. Número mestre, o número 11, os números 11.222 considerados mestres, são estudados com frequência, que em vez que são considerados imãs de inspirações e criatividade. O número 22, carrega a essência do número 2, de forma duplicada e amplificada. Diplomacia, intuição, emoção, equilíbrio, idealismo, idealismo, expansão, evolução, são os principais significados do número 22, que se torna uma sequência de ato poder de realização. O número 22 é conhecido como este número mestre construtor. Ele descreve a importância de acreditar em sua força de coacriação no plano terrestre. Além disso, a mensagem deste número te incentiva a trabalhar com disciplina, equilíbrio, harmonia em seu caminho, o propósito espiritual, além de todas as áreas de sua vida. Lembre-se que há um propósito de vida para a sua esperança na Terra. E por isso, a mensagem do número 22 te lembra que os anjos te guiam e zelam pelo seu desenvolvimento espiritual. Por isso, o complemento do recado é direcionado por meio deste número e vibra em torno da expansão interna e que reflitará em todos os campos de sua existência. Outras considerações, o número 2222 reforça a necessidade de afastar-se de todas as negatividades que te rodeiam como medo, preocupações, inseguranças, situações diárias, até pessoas. Por isso, lembre-se de revelar atitudes positivas e tudo será realizado para o bem de todos envolvidos no momento divino correto. Para entender com mais clareza o significado da mensagem enviada pelo seu arcanjo, através do número 2222, você deve considerar sempre o número completo, como 2222 ou 22 horas e 22 minutos, por exemplo. Se estiver anotando mais um número mestre, 22 ou 222, talvez seja necessário observar o significado deste número e não do 2.222 que deciframos esta mensagem aqui. Se você quer saber sobre estes números, 22, o número 2 ou 2.222 ou 222, basta ver na nossa playlist de simbologia, pois tem todos estes números, para você entender mais o significado de cada um deles separadamente. O número 2, 222 e o 22, fora que você acabou de ver sobre o 2.222. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e é isso. Obrigada, até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!